Tiago, eu comecei a prospectar pelo LinkedIn, eu mando pedido de adicionamento e ninguém me aceita, eu mando mensagem e todo mundo me ignora, eu faço uma publicação e ninguém comenta, parece que ninguém vê, não sei o que eu tô fazendo de errado. Se você tá sofrendo no LinkedIn, se você tá apanhando no teu LinkedIn, esse vídeo é pra você. Então, cara, olha só. Se inscreve no canal, a maior parte da galera que acompanha o conteúdo por aqui não tá inscrito. Então se inscreve agora, marca no sininho pra ser notificado e já deixa sua curtida, porque eu sei que no final você esquece, já cumpriu aquilo que você tem que fazer. Curte, tá? O meu papel é te dar de graça, o teu papel é curtir de graça. Então curte esse vídeo, vai lá e vamos pro conteúdo. O que que acontece, cara? Prospectar no LinkedIn não é algo simples. Por mais que todo mundo ache que é só ir lá, adicionar, mandar mensagem, fazer pesquisa, nada disso, nada, nada, nada disso. Pra você ter resultado de verdade com o LinkedIn, você precisa ter uma estratégia. A gente chama essa estratégia de social seller. O que que é o social seller? Social seller nada mais é do que fazer um processo de vendas sociais. Como o nome já diz, não é simplesmente sair fazendo spam, oferecendo teu produto, ou sair adicionando todo mundo à torta da direita e esperar ter resultado. Você tem que ter preparação, você tem que ter estratégia e você tem que ter execução. E durante a execução você tem que analisar se os resultados que você tá tendo que estão sendo condizentes com o teu esforço e está te levando pra onde você quer chegar. Porque se não tiver, você precisa revisar. Então, tô tendo resultado? Animal, continua fazendo. Não tá tendo resultado? Então vamos lá. Primeiro de tudo, cara, estratégia. A base de tudo é estratégia. Pra quem que você quer vender no LinkedIn? Qual que é o teu nicho? Quem é o teu comprador? Qual que é o teu público-alvo? Eu recebo direto essa pergunta no Instagram, assim, cara, como é que eu vendo mais do LinkedIn? Velho, você só vai vender mais do LinkedIn se você fizer do LinkedIn o ambiente que você vende fora do LinkedIn. Então não adianta, por exemplo, se o teu público-alvo são empresas de tecnologia ou se o teu público-alvo são contadores ou são empresas de prestação de serviço, você ir pra uma estratégia esquizofrênica dentro do LinkedIn tentando vender pra todo mundo. Não. Primeiro de tudo, qual que é o mercado que você atende? Qual o mercado que você é mais bem-sucedido? Segundo, esse cara tá no LinkedIn? Porque se ele não tiver no LinkedIn, não adianta. Hoje em dia, cara, tá todo mundo lá. Mas analisa se ele é ativo, se ele tá lá. Beleza. Já achei o mercado, já vi que ele tá lá. Agora vamos analisar qual que é o cargo desse cara, qual que é o tamanho da empresa, quais são as informações relevantes pra que você possa tomar uma decisão se a pessoa que você tá prospectando é qualificada ou não. Porque a pior coisa que tem é você prospectar quem não tá nem qualificado. Você só vai jogar energia fora e só vai desanimar. Beleza. Fiz esses dois pontos, entendi de quem eu tô indo atrás, entendi qual que é o mercado, entendi que ele tá lá. Próximo passo, a tua preparação. Você tem que ter um perfil profissional. Não adianta você sair prospectando dentro do LinkedIn, cara, foto amadora, sem descrição, perfil incompleto. Uma dica boa que eu te dou pra você ver como que tá a qualidade do teu social seller é, uma vez logado no LinkedIn, eu vou deixar o link até aqui embaixo. Bota sales do lado da barrinha do LinkedIn, linkedin.com.br, barra sales, barra SSI. Você vai ver qual que é a tua nota social. Se ela tá alta, se ela tá baixa, ali vai ter uma dica do que você tem que otimizar. Mas de cara, o que eu vejo a maior parte dos times de prospecção e dos times de venda pisando na bola? Um, não tem um perfil profissional, não tem um perfil campeão. Vé, passo um total é ter o perfil campeão. Passo dois, testei o meu perfil, produção de conteúdo. Você pode não produzir conteúdo igual um Top Voice, ou igual o Thiago, ou igual as outras pessoas que têm mais visibilidade, mas, cara, pelo menos assim, uma vez por semana, faça uma publicação sua e, pô, pega conteúdo do teu blog, pega conteúdo relevante pra tua indústria, pega conteúdo da Exame, da Forbes, vai lá compartilhar um conteúdo legal pra você ir criando uma autoridade em cima do assunto ao qual você vende. A gente não quer falar com o vendedor, a gente quer falar com o especialista. Você precisa se posicionar com o especialista. Já olhei pra estratégia, já sei de quem eu tô indo atrás, já preparei o meu perfil, agora eu vou pra execução. Cara, o que você tem que entender? Um fluxo de prospecção dentro do social sales é exatamente igual um fluxo de prospecção fora. Você não pode fazer uma ação isolada, você não pode planejar previamente, você não pode fazer uma combinação de atividades, porque se você não fizer isso, você não vai conseguir trazer a oportunidade. Então, o que eu gosto muito de usar nos meus fluxos de prospecção dentro do LinkedIn? Passo 1, acho quem são os meus alvos. Passo 2, vou interagir com o conteúdo dele. Vou fazer perguntas, vou curtir, vou lá comentar. Se o cara não tiver conteúdo ativo, vou na company page, interagir com a company page dele. Vou primeiro cercar ele pra tentar chamar a atenção. Chamei um pouquinho da atenção, aí eu vou partir pros próximos passos. Se você usa o LinkedIn pago, vai pro e-mail. Manda um e-mail se apresentando, tentando provocar um primeiro bate-papo. Não tem o LinkedIn pago? Cara, manda um pedido de adicionamento, mas personaliza. A maior parte das pessoas manda pedido de adicionamento sem personalizar. Personaliza a tua mensagem. Fala, estou adicionando lideranças desse segmento. Ou, pô, você tem ajudado umas empresas parecidas com a sua, que gostaria de bater um papo. Começa preocupado em criar valor. Não começa... O que eu vejo de muita gente no LinkedIn fazer? Vender, 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 vender e oferecer. Não, velho, se preocupa com outro ponto. Como é que eu te ajudo? Cara, então, notei no teu perfil, notei na tua empresa, que vocês estão com tal coisa no tal momento. Vi que você está aumentando o time de vendas. Vi que você está investindo mais em marketing. Fiquei me perguntando como é que estão os seus desafios em tal ponto. Mostra que você pesquisou e que você está ali pra ajudar. Por último, cara, depois que você montou o teu fluxo, disciplina pra executar. Executa e acompanha se você está executando da maneira correta. No meio do caminho, analisa se você está tendo os resultados que você gostaria de ter. Porque se os seus resultados não estiverem condizentes com o teu nível de esforço, ou com a tua preparação, ou com a estratégia que você criou, é o momento de você revisitar tudo e analisar aonde você pode otimizar. Se você colocar essas dicas pra funcionar, eu tenho certeza que vai fazer uma diferença absurda na tua estratégia de vendas sociais. Presente pra você. Vou deixar aqui embaixo o link do meu curso, Como Vender com o LinkedIn. É um curso, puta, muito bacana, completinho, gratuito pra você dar os primeiros passos na estruturação do seu LinkedIn. Segunda coisa, eu sei que você conhece alguém que precisa usar melhor o LinkedIn, que está fazendo besteira, que está publicando conteúdo errado. Então aqui embaixo tem um íconezinho pra você clicar em compartilhar. Copia esse link, manda pro WhatsApp, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa vender mais. E aqui, tem dois vídeos que vão ser complementares a esse conteúdo. Vamos pra cima. Tchau. Tchau.